Olá pessoal, vamos contar agora a história das cambindas, o seu contexto histórico e também a sua história aqui no município de Ribeirão. Sou do canal Na Rota dos Antigos Casarões e também faço parte do Instituto Histórico de Ribeirão. Agradeço pela parceria da Secretaria de Cultura, da pessoa de Luciano por ter aberto as portas do engenho e permitido que fizéssemos esse movimento cultural no dia de hoje. O povo daqui dizia que as cambindas não saíam, as cambindas estão na rua com prazer e alegria. Então, sobre as cambindas, era uma região realmente de embarque de negros no período por volta de 1539, na capitania de Pernambuco. Muitos escravos que vieram para cá trabalhar em lavouras de cana-de-açúcar, eles vinham da região que atualmente é a Angola, lá na África. Embarcavam na foz do Rio do Congo, vinham para o Brasil e tinha-se o costume deles receberem o título voltado para a localidade de onde vieram, no caso as cambindas. Após cada cultivo de cana-de-açúcar, havia uma festa que foi o que originou a tradição das cambindas, que desencadeou essa cultura popular do município de Ribeirão. Que era uma festa que era realizada logo após o cultivo, em comemoração ao cultivo da cana-de-açúcar. E aqui o nosso Josias escreveu um livro em comemoração aos 100 anos das cambindas, que é uma tradição muito antiga no nosso município. Uma tradição que já deu origem a outras tradições, que se originou em 1911, as tradicionais cambindas de Ribeirão. E agora nosso historiador Alcides vai falar um pouco sobre a importância cultural dessa festividade. Olá Brasil, olá professor Alcides Alves, é o Moisés Codemona Direto de Angola. Primeiro, gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa, por quê? Porque é muito bom estudar o nosso povo, as nossas origens, assim nos tornamos mais congêneres. E nós povo Bacongo, aqui em Angola, estamos localizados em três províncias, de uma forma massiva, nomeadamente Cabinda, Zaire e Uije, aqui onde eu estou. Na verdade, o Brasil tem uma boa ligação com Angola, e é um dos países com mais diversidade cultural. Ou seja, porque isso é que o Brasil é fusão de povos diferentes, e figuras sonantes na cultura Congo. Podemos aqui falar do próprio rei do Congo, podemos falar da rainha Zingambande, da mãe Kimpo Vita, e entre outros. São pessoas que teram muita, falamos assim, teram muita garra, fizeram muito esforço para que a nossa essência fosse mantida até hoje. E olha aqui, a língua que caracteriza os Bacongo, geralmente é o Kikongo, que é um botequeno. Ah, sim, já estou saudando em Kikongo, que é um botequeno. Então, vimos aí alguns traços da nossa cultura, num excerto do vídeo, retirado a partir de um povo Buengas, um povo da província, um povo que se encontra em um dos municípios da província de Uije, como falei no princípio, província de Uije, onde ficam também os Bacongos. Eu fico muito feliz com essa iniciativa, e um forte abraço. Vamos continuar, que esse trabalho não para aqui, em busca da nossa essência para despertar o mundo. Aí, zumbi! Foi muita prosseguição, né? Mais uma vez, o canal Na Rota dos Antigos Casarões e o Instituto Histórico do Ribeirão. Dessa vez, estamos prestando uma homenagem ao povo angolano, e, em especial, a província de Cabinda, cuja nação, né, na época do Brasil Colônia, vieram para aqui, para o Brasil, e deixaram tradições que ainda hoje nós perpetuamos. No caso, esse termo Cabinda em Angola e Cambinda aqui no Brasil, foi uma questão de modificação com o tempo. No caso aqui em Ribeirão, temos essa característica, a boneca, que não tem o sincretismo feito maracatu de baque virado e o maracatu rural. Não chamamos calunga, e sim boneca. Não tem aquela característica do misticismo, digamos assim. Quanto à questão da parte da pintura no rosto e nos braços, existe aqui no Brasil, em especial no Nordeste, algumas cidades que também conservam esse hábito. No caso, o maracatu, no estado do Ceará, a negra da costa, na cidade de Quebrangulo, em Alagoas, e também existe uma variação de cambindas. No caso, na Paraíba, as cambindas lá diferenciam a questão de personagens. As de triunfo, as cambindas de pesqueira. Em Caruaru também já existiu a cambinda velha. E no caso aqui, em Ribeirão, ela se tornou muito tradicional e, inclusive, com características bem originais. Temos alguns personagens principais, como tem o rei, a rainha, a dama da boneca, o porta-estandarte. E outra questão também, essa tradição de homens também se caracterizarem de roupas femininas. Muitas vezes até choca pela falta de conhecimento. É uma forma do nosso folclore. É o caso do Mateus e a Catirina, né? É uma figura muito típica, em vários folguedos aqui no Brasil, balhados, e eles se pintam. E a Catirina é um homem vestido do personagem, né? Que é uma corruptela do nome Catarina. Então, ficou Catirina. E aqui em Ribeirão, há mais de 100 anos, as cambindas preservam, procuram manter a tradição mais fiel desde a sua fundação. E hoje, estamos aqui como um trabalho, até um documentário, para que sirva de material, de pesquisa, a importância desse folguedo aqui no município, e também mata-sul. Porque, no caso, entre todos os municípios, o único registro que ainda preservamos são as cambindas do Ribeirão. Estamos aqui com a nossa querida tradicional cambindas de Ribeirão. Ribeirão é um município situado na zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Assiste, atualmente, um espetáculo que acontece no domingo que antecede o Carnaval de Ribeirão. As cambindas dança flocórica de origem africana nos proporcionam lazer e cultura ao público que assiste aos festejos. Atualmente, as cambindas é constituída por pessoas que lutam pela cultura local. Essas pessoas são jovens, estudantes do ensino médio, como também universitários, de pessoas que se dedicam para manter viva esta manifestação. Eu sou Gleice Peixoto. Eu danço há muitos anos nas cambindas. E eu quero dizer que as cambindas é uma dança que faz homenagem aos escravos que foram trazidos para a região. Os escravos que vieram para a região de Pernambuco vieram da região de Cambindas, na África. Eram tribos que vinham os reis e os seus seguidores e aqui se tornavam todos eles escravos. E isso é uma homenagem a eles que lutaram tanto para a nossa cana-de-açúcar ganhar tanto status na região. Eu sou Carol Jordão, vice-prefeita do município de Ribeirão. Estou aqui hoje à tarde prestigiando esse grande momento que é uma parceria do Instituto Histórico de Ribeirão com o canal Na Rota dos Antigos Casarões. E mostrando aqui a nossa cultura com as nossas cambindas centenárias. Então estou aqui hoje prestigiando esse momento maravilhoso com essas pessoas que se disponibilizaram para estar aqui mostrando toda essa cultura que nosso Ribeirão tem. Meu nome é Tomás, sou um dos participantes das cambindas de Ribeirão. Hoje estou aqui nesse momento histórico representando o rei das nossas tradicionais cambindas de Ribeirão. Um grupo de mais de 100 anos que não podemos deixar morrer por aqui e sim continuar por muitos e muito mais tempos. Eu sou Nelma Mariano, atual presidente do Instituto Histórico de Ribeirão. Estamos aqui para agradecer em nome do Instituto e a todos aqueles envolvidos que estiveram nesta tarde para fazer esse evento maravilhoso que foi o resgate a este patrimônio histórico como também a apresentação das culturas de Ribeirão as cambindas e o urso do bairro novo juntamente com todo esse pessoal que esteve presente aqui conosco envolvidos, dono desse engenho prefeito Marcelo Maranhão, Carolina Jordão como vice-prefeita e a todos que estão aqui envolvidos. Nosso muito obrigada por esse momento inesquecível o primeiro diante de muitos que vão acontecer juntamente com essa parceria Instituto, Canal da Rota dos Antigos Casarões e Cultura Popular de Ribeirão. Aproveitando a oportunidade, Nelma, nós que fazemos parte do canal na Rota dos Antigos Casarões que é presentear o Instituto Histórico de Ribeirão com a plaquinha do canal. Presente do canal a Rota dos Antigos Casarões O canal na Rota dos Antigos Casarões prestigia o Instituto Histórico de Ribeirão com esta placa como forma de reconhecimento em resgatar a história da nossa amada cidade Ribeirão, Pernambuco O tempo e a memória serão os guardiões de um passado sempre presente Obrigada a todos que fazem o canal A Rota dos Antigos Casarões O Instituto Histórico de Ribeirão agradece em nome de toda a sua diretoria O canal na Rota dos Antigos Casarões e o Instituto Histórico do Ribeirão agradece ao canal Cantinho do Bar Brasil do nosso amigo Jones Pinheiro e também a parceria com Moisés e Cláudia que são angolanos e também contribuem para essa ligação Angola-Brasil Agradecemos a todos que participaram nesse documentário sobre as nossas tradições aqui do município do Ribeirão Bem pessoal, aqui está um pouco da representação do que é as campindas de Ribeirão Aqui é o rei e a rainha Diga o seu nome Dizera Paula Tomás Wesley Campindas de coração, professora Conceição Edna Leuzinha de Ribeirão Dizera Cícero Timar de Oliveira Cícera Maria de Oliveira Gleice Peixoto João Goitá O mestre das campindas Agradecemos o esforço do pessoal das campindas por contribuir com a cultura do nosso município Parabéns a todos vocês O Instituto Histórico com o canal na Rota dos Antigos Casarões E a Secretaria de Cultura do município agradece Viva a cultura do município E a Secretaria de Cultura do município A Secretaria de Cultura do município Legenda por Sônia Ruberti